E estes são os últimos dois lotes aqui em Cachora do Sul, Daniel. Eu estou aqui na Secretaria de Planejamento com a Secretária Rose. Boa tarde. Boa tarde. O quarto lote já foi concluído e só o quinto que ainda está em execução. Isso, o quarto lote foi concluído esta semana. Amanhã a empresa ainda está fazendo alguns pequenos reparos. Depois disso o nosso engenheiro vai lá fazer a verificação final, mas a obra está concluída. Como que são determinadas essas ruas? Porque a gente ouve muito de diversos telespectadores questionam a gente pelas redes sociais. Por que não a minha rua? Qual é a definição? Quando é uma emenda parlamentar de um deputado, a maioria, quase que na totalidade, é o deputado que define qual a rua que vai ser investido aquele recurso. Um financiamento, a gente tem ainda a liberdade de poder dizer quais as ruas. Mas para isso nós temos que seguir um programa. Então o programa, por exemplo, do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, tem alguns critérios. E nós temos que seguir esses critérios. Por exemplo, tinha que ter um percentual desse conjunto de ruas que passasse o transporte coletivo. A totalidade das ruas tinha que ter já a rede de esgoto feita pela Corsã já concluída. As ruas também, elas não poderiam ser ruas isoladas. Elas têm que ser ruas que ligam a alguma, que são uma via de ligação a um trânsito maior. Então isso foi o que levou a definição dessas ruas que ligam a maioria do bairro Noêmia e do Medianeira à Avenida Marcelo Gama. Estas do 5º lote, que ainda estão em execução, devem ser concluídas quando? As ruas do 5º lote, a previsão é para ser concluída no mês de abril. O andamento da obra está bem, está seguindo o cronograma. Nós já temos algumas ruas que estão concluídas, a exemplo da Rua Farroupilha, tanto o trecho 1 como o 2. Está concluída na totalidade, com a drenagem, a pavimentação, o passeio público e já a sinalização. Temos algumas outras ruas que estão com a pavimentação concluída e outras em execução. Atualmente nós estamos em execução a pavimentação da Heitor Ferreira Martins, que fica abaixo da Marcelo Gama até a Gregório. E também se iniciou a Ignacio Xavier. A Rua Ignacio Xavier, alguns chamam de Manuel Fial de Vargas, nós tivemos um problema com essa rua que a empresa teve que parar por um período porque a Corsã atrasou numa substituição da rede de água. Ela já havia concluída a parte do esgoto, mas foi necessário substituir uma rede de água que agora já foi executada, está concluída e a empresa está retornando para essa rua construindo primeiramente o muro de arrimo que é necessário. Ao todo, 12 milhões de reais. Como que esse recurso acabou chegando para Cachorro do Sul? Como que foram as tratativas aí? É, isso é um recurso, é um financiamento que nós buscamos, né? Contratamos em 2013, para a gente ter uma ideia, e estamos hoje concluindo, né? Neste ano concluindo, porque nós tivemos muitas dificuldades. Primeiro, nós adquirimos o financiamento e, posterior a isso, o município teve o apontamento no calque devido à previdência, então nós estávamos sem a CRP. Como é um recurso FGTS, a Caixa não podia fazer o desbloqueio para o município desse recurso, porque nós temos esse apontamento no calque. Então, o prefeito não podia correr o risco de dar uma ordem de serviço para uma empresa executar, sabendo que ele não ia conseguir desbloquear esse recurso para a empresa. Então, neste momento, nós ficamos quase um ano parados sem executar o PAC. Então, a jurídica entrou com uma liminar, ganhamos, né? Foi ganho a liminar e nós podemos dar continuidade à execução do PAC. Qual é a próxima etapa? Buscar um novo financiamento para melhoria das demais ruas do município? Sim, nós já estamos pré-selecionados no Avançar Cidades, né? A pré-seleção aconteceu no ano passado, posterior a isso, a Câmara de Vereadores já autorizou o prefeito adquirir o financiamento, essa documentação já está no Badesul. Então, a partir da autorização do Poder Legislativo, nós estamos trabalhando no projeto executivo, que também já está na fase final, que devemos encaminhar ao banco. Eu sempre digo, não é uma garantia ainda, nós estamos buscando este financiamento, temos ainda muitas coisas a vencer, mas estamos trabalhando para isso. Eu estou com uma equipe, um engenheiro e dois técnicos, trabalhando somente no projeto executivo do Avançar Cidades, que é um valor de quase 14 milhões. Muitas ruas aí na lista de novo. Muitas ruas na lista de novo, são 23 ruas. 23 ruas, que pega mais essa região aqui do Mauá, Augusta, para esse lado aqui de cima, próximo ao Prado. Muito, muito obrigada por todas as informações, secretária. Eu que agradeço, estamos à disposição sempre para esclarecer a comunidade do que está acontecendo, do que estamos buscando. E, claro, que eu tenho conhecimento que não tem como conseguir atender a todos. Então, mas estamos indo, estamos atingindo, estamos conseguindo. Agora, essa semana mesmo, levantamos o dado para o prefeito, que nós já pavimentamos agora, nos últimos três anos, mais de oito quilômetros, quase nove quilômetros. Isso é bastante coisa, nós ficamos contentes com isso. Então, às vezes as pessoas reclamam, a minha rua não está sendo pavimentada. E nós entendemos isso, né? Tá bom, então. Para aqueles telespectadores que ficam se perguntando aí, a secretária deu a resposta, né, Daniel? Eu volto contigo aí no estúdio.